Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa Ponto a pomada, respeitosa até de sempre, por favor Mas todo dia implora, foda, fora dessa linha de amor Agarra e não larga essa mão, se nos der sorte vai levar a São João Toda noite eu quero que você, diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa